Chico, o São Paulo fez bem de poupar jogadores para esse jogo? Palmeiras, Flávio, fez sim, concordo com o Miller, eu acho que o próximo compromisso tricolor é muito difícil e o São Paulo, a chance que o São Paulo tem é entrar com um time bem focado, né, para conseguir um bom resultado no Morumbi. Sim, nós vimos hoje o jogo do Flamengo e Palmeiras, vamos comentar, mas o Flamengo realmente está em uma fase sensacional. É difícil o Flamengo tomar o gol, tomou porque estava com o time em reserva, na hora que entrou em campo o time titular, praticamente 20 minutos, o Palmeiras não tocou na bola, foi um negócio assim, absurdo que o Dorival fez com o Flamengo. Então vai ser um compromisso muito, mas muito difícil. Eu acredito que o São Paulo vai engrossar para o Flamengo por uma razão, porque o Rogério Senni montou esse Flamengo, ele que montou esse Flamengo que está aí, então agora ele sabe o caminho das pedras. Agora vamos ver se o São Paulo tem, vamos dizer assim, bala na agulha, né, para conseguir pelo menos 1x0, 2x0, 2x1, um resultado positivo diante do Flamengo nesse primeiro jogo. Agora vai ser difícil. Então o Rogério fez bem de poupar os jogadores, e vou dizer uma coisa para você, no segundo tempo, era para o São Paulo ganhar do 3x1, era tranquilo, aqui o João Paulo realmente estava numa noite espiradíssima, espiradíssima. E o São Paulo não jogou mal, vendecia pelo menos um empate. Mas deu o Santos do Lisca, o Lisca está montando um time, vamos dizer assim, para não cair, né, ou para se classificar para a Sul-Americana, e já está quase conseguindo isso, né, então acabou sendo um resultado legal. Eu gosto do Lisca, acho que o Lisca merece não cair, né. A primeira vitória do Santos na Vila com o Lisca. Isso aí, é um resultado positivo. Mas fiquei triste pelo Rogério, porque o Rogério é um cara que está tirando leite de pedra, ó, faz tempo. Pô, Garrafa, você não gosta muito da história de poupar jogador, né? Hoje você acha que valeu a exceção? No caso, boa noite Flávio, boa noite a todos. No caso de hoje, especificamente, pelo que o São Paulo vem fazendo, diferentemente do Corinthians, São Paulo tem um time base. São Paulo já tem um time base com entrosamento. Mas como o São Paulo vinha de um jogo extremamente desgastante contra o América, jogou com a menos boa parte, quase do jogo inteiro, né, jogou um segundo tempo inteiro com a menos, logo na expulsão do Miranda, então o São Paulo estava realmente muito exausto, muito cansado. E aí tem essa pedreira que o Chico falou, que é enfrentar esse Flamengo do Dorival, que está parecendo um foguete, está subindo. Então, nesse caso, serviu para o São Paulo preservar os jogadores titulares para a partida pesada do meio de semana contra o Flamengo e também para observar os jogadores que estão chegando, no caso do Ferraresi e o Bustos. Então, lógico, você não vai estourar, jogar todo jogo, mas eu não gosto muito desse negócio de poupar, não. O Godói, lembra, muitos caras jogavam quarta e domingo, e o quarto e domingo não tinham nenhum tipo de problema. Então, está uma... Mas hoje, no caso do São Paulo, tendo um jogo pesado e tendo jovens valores para serem observados, eu acho que valeu a tentativa do Rogério aí e o saldo foi negativo em termos de resultado. Mas, como disse o Chico, o João Paulo foi destaque do jogo. Celso, boa noite. Boa noite, Flávio. Boa noite. Eu estou... Eu achei que você fosse chamar o Godói de The Godói, como você fala sempre aqui. Não, acho que eu vou chamar o Godói de The Godói. O seu programa está indo tão bem. Não vai me tirar do programa, Celso. Eu não sou um colega de bancada, Celso. Não, mas é ele, é ele, é ele. É ele. Aí é o capetinho, aí é o capetinho. Eu sou um homem arrependido. Não desperta, não. Não desperta, não. Então, Flávio, se você pegar Flamengo, Popô, Corinthians, Popô... Popô, não. Administrou o elenco, porque não tem como, não tem como. E para o São Paulo, para quem está longe do Palmeiras, o foco é nas suas copas. São Paulo tem Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Não tem por que desgastar elenco num jogo contra o Santos. Se está lá embaixo na tabela, não tem muita inspiração. Depois que passar essa fase de Copa, aí pode se preocupar mais com o Campeonato Brasileiro. O Celso Fluminense também não foi bem, não. Ganhou de 5 a 2. É, ganhou de 5 a 2. Sim, ganhou de 5 a 2. Mas não jogou tão bem assim, não. Teve certos problemas no segundo tempo. Pois é. Mas eu acho que agora o foco mesmo é a Copa. Então, o Campeonato Brasileiro, a gente até já imaginava que seria um pouco esvaziado do lado do São Paulo. O Santos está agora, aquela história do futebol brasileiro, né? Está montando um time durante o campeonato. Foi embora um monte de gente, chegou um monte de gente. O Lisca está aqui iniciando um trabalho. Até parece início de temporada e não. O Santos está aí no meio do furacão. Mas, de qualquer maneira, foi uma vitória importante para o Santos. Mas para o São Paulo não significa muita coisa, não. O São Paulo ainda está numa situação confortável em termos de classificação. Tão confortável assim, gente. É bom dar uma olhada. O que o São Paulo fez até agora, em termos de campeonato brasileiro, é uma campanha vergonhosa. Ele tem 29 pontos, o São Paulo. O Santos ganhou, acho que foi a 30. Mas é o preço de estar priorizando as Copas. E está aí semifinal de Copa Sul-Americana e semifinal de Copa do Brasil. Quem diria que o São Paulo ia chegar numa semifinal de Copa do Brasil? Matheus, você acha que poupar vale? Tem que poupar mesmo? Não tem jeito? É, priorizar as competições que estão mais bem colocadas. Nesse caso, eu acho que realmente foi o que o Santos falou. Ninguém esperava tanto do São Paulo nas Copas e ele chegou. Então, tem que aproveitar isso. E no brasileiro, está difícil para chegar lá em cima. Eu acho que a classificação da Libertadores está mais perto pelas Copas do que pelo próprio G6. Você entendeu até agora como é que o Palmeiras foi eliminado pelo São Paulo? Dessa Copa do Brasil. Foi doído, né? Foi doído porque a gente teve o 3x0 na mão, né? Com o nosso melhor batedor de pênalti. Foi bem doído aquele jogo. E depois a gente viu as declarações do Rafael Veiga, né? Triste, né? Ele falou que ninguém está mais triste do que eu. Foi uma decepção porque eu já vi ele no estádio batendo pênalti. A gente nunca imaginava. E a gente estava com o 3x0 na mão, que mataria o jogo, né? E no final, no lance seguinte, sai o pênalti. Aquele pênalti discutido também, enfim. Impedimento do Caleri na jogada. O VAR não se manifestou na jogada. Mas foi doído e acontece. No final das contas, se você pensar agora, foi bom para o brasileiro. Porque o Palmeiras agora teve uma semana cheia, como se fala, né? Para poder treinar. E vai ter mais uma semana cheia porque o Palmeiras acabou saindo da Copa do Brasil. E ainda tem o brasileiro para se manter na final. E a semifinal da Libertadores, né? Tendo a possibilidade de ser tri seguido, né? São três jogos mais que o Palmeiras tem, né? Dois contra o Atlético Paranaense se passar a final. Então, é uma oportunidade de fazer uma coisa inédita, né? O tricampeonato seguido, que para o Palmeirense vai ser maravilhoso. Então, no final das contas, se você analisar agora, pode ter sido bom sair da Copa do Brasil. Porque é difícil ir na ponta, nas três, né? Como está o Flamengo. Essa situação é... Tanto é que o Flamengo hoje precisou dar uma segurada uma segurada para poder ir bem nas semifinais da Copa do Brasil. Mas não é estratégia, né? A derrota... Não, não, não. Até porque o Palmeiras ganhou o jogo. Perdeu os pênaltis, né? Teve achando. Não, não é estratégia. Eu não vou perder a prata, né? Depois, lógico. Mas depois que passa, você analisa e tenta achar o lado bom da coisa, né? O Palmeiras que vem para bem. É, tem que achar o copo mais cheio, né? Foi esse na temporada passada também. O Palmeiras foi eliminado pelo CRB na Copa do Brasil e encaminhou a Libertadores. O que você pensa da história de poupar jogadores? O brasileiro é muito do modismo, né? O brasileiro é modismo. Em todos os segmentos. Roupa, acessórios, utilitários. É muito do modismo. E no futebol nós tivemos aí um momento da onda do treinador. O dirigente fica naquela. Eu contrato o estrangeiro, eu contrato o brasileiro. Todo mundo contratando o estrangeiro, vamos contratar também. Aí traz quem tem muita, eu e quem tem pouca competência. Basta ter uma boa nacionalidade que interessa para fora da fronteira. Agora, nesse aspecto de poupar jogadores, nós tivemos um exemplo recente que foi o Jesus no Flamengo. Não poupou ninguém, jogou tudo, ninguém se machucou com gravidade e deu tudo certo. Com um elenco que tinha qualidade, em termos de qualidade, menos jogadores com o mesmo potencial que tem hoje. Ele não poupou ninguém. Exigia, brigava. Durante o jogo, qualquer momento que os jogadores diminuíam o ritmo, ele exigia. Então, não pegou muito, porque só ele fez aquilo. E hoje, quem está poupando e se dando bem, acaba servindo de exemplo para os demais. E aí, o técnico fica naquela. Se eu não poupar o jogador se machucar, a imprensa vai me detonar, a diretoria vai me detonar, o torcedor vai me detonar. Se eu poupo, não ganho nenhum dos dois jogos ou das duas competições, eu vou ser detonado do mesmo jeito. Aí, o que que faz? Igual usam a muleta do VAR. Ah, vamos para o departamento de fisiologia. É a fisiologia que não está deixando jogar. O jogador só pode jogar 20 minutos, só pode jogar 30. Está com ácido, nível elevado de ácido lático e tal. Então, tudo tem um embasamento científico e serve como justificativa para as decisões que são tomadas. Porque existe um grupo grande de jogadores. Quem não tem um grupo grande, não poupa e não reclama. Perfeito. Bom, a verdade é que o São Paulo poupou para encarar o Flamengo. Miller, o São Paulo tem como encarar o Flamengo? Não, então, Flavito, nós sabemos que o Flamengo, para mim, hoje, ele é o melhor time do Brasil. Já falei isso 200 vezes aqui e estou repetindo. Até porque ele está no melhor momento que o Palmeiras e o Atlético Mineiro, né? Acho que as qualidades do Flamengo, na praticidade de hoje, estão se dando bem. E o Palmeiras, do Matheus, ficou uma semana cheia, treinando, estratégia transcendental. Está aí. E o Flamengo entrou com o time reserva. E aí, quase ganhou o jogo, quer dizer, ganhou porque os dois goleiros, para mim, os dois gols falharam. Então, eu acho que esse negócio de poupar jogador, isso começa fiada. Já te falei dez vezes isso. Isso não existe. O São Paulo não tem que poupar jogadores. O São Paulo não tem nem qualificado. Para quem vai poupar no Clássico? É Clássico. Clássico, você sabe como é que é, entendeu? Agora, vai enfrentar o Flamengo? Como é que vai enfrentar o Flamengo? Ataca o adversário, pô. A defesa do Flamengo, a gente falou, é fraca. Você tem que pressionar o Flamengo no seu campo de defesa. Agora, ficar vendo o Flamengo tocar a bola para lá, para cá, para lá e para cá, os caras vão passear em campo na Morumbi, quarta-feira. Agora, ataca o Flamengo para você ver. Como foi em segundo tempo hoje? Nos melhores momentos que a gente viu agora. No segundo tempo, agora, o São Paulo pressionou o Santos e quase virou o jogo. O goleiro do Santos foi essencial na vitória. Na quarta-feira tem que jogar sim. Agora, ficar olhando o Flamengo jogar, tocar a bola para lá e para cá, não vai adiantar de nada. O Flamengo vai dar um sacode lá no Morumbi mesmo. Vamos fazer o seguinte, para muita gente...